Fala bem galera linda de Veracruz, satisfação imensa está aqui mais uma vez na segunda edição do Bye Bye Verão, queremos agradecer ao nosso prefeito Vinícius, a Prefeitura Municipal de Veracruz e a toda essa galera aqui presente, hoje estamos gravando nosso CD ao vivo aqui Vamos de sucesso, música nova, muita música boa para todos os corações apaixonados Aô, tchê 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 Ed Júnior, ao vivo A de M, divulgações, moral de São Paulo Mora que dormida quer ver, uma boca que o mundo quer ter O jardim de saúde é quem pode, com ela tá com sorte E até com ela tá com sorte Mora não perde uma baladinha, também não perde a linha Eu sou de aventurinha, agora tem alguém só pra chamar de seu Adivinha quem é, adivinha quem é O sóturo sou eu Pode olhar, mas essa boca aí é minha Pode olhar, mas esse corpinho é meu Levo tudo o que faltava na minha vida E da cama ao coração seu nome sou eu Pode olhar, mas essa boca aí é minha Pode olhar, mas esse corpinho é meu Levo tudo o que faltava na minha vida E da cama ao coração seu nome sou eu Ed Júnior, diretamente de Veracruz Para o mundo A força aí, força aí, força aí Arte M, divulgações Mora que dormida quer ver, uma boca que o mundo quer ter O jardim de saúde é quem pode, com ela tá com sorte Quem tá com vela, tá com sorte Mora não perde uma baladinha, também não perde a linha Eu sou de aventurinha, agora tem alguém só pra chamar de seu Adivinha quem é, adivinha quem é O sóturo, eu quero ver a galera comigo pra ficar lindo Pode olhar, mas essa boca Pode olhar, mas essa boca aí é minha Pode olhar, mas esse corpinho é meu Devo tudo o que faltava na minha vida E da cama ao coração seu nome sou eu Pode olhar, mas essa boca aí é minha Pode olhar, mas esse corpinho é meu Devo tudo o que faltava na minha vida E da cama ao coração seu nome sou eu Ô coração que não bate Só apanha É isso aí pessoal, boa noite Tamo junto aí com Hélio e Júnior Essa dupla aqui que teve o ônibus aqui E fez mil visualizações E tem direito à carreta Boa noite a todo mundo aí E a vida que continua Deus que guarde, né? É o nosso querido GD, né? O Gabriel Diniz, né? E a vida continua Vamos em frente Onde fizemos uma live Homenagem ao Gabriel Diniz E agora hoje continua E temos muito mais Vídeos ainda aí Pra divulgar Muitos cantores aí Que estão na batalha aí, né? Isso aí Deus sabe o que faz Bora lá, hein? Isaías Stanford Está aqui na nossa live aqui Live de divulgação Você que está chegando É a primeira vez aqui A gente faz o ônibus O pessoal pede O cantor pede Os fãs pede, né? O divulgador pede O ônibus A gente faz o ônibus Depois a gente faz Nós fazemos Se der mil visualizações Faço a carreta, né? Carretona bonita aí, né? É isso aí pessoal Então Só quero que vocês Se inscrevam no canal, né? É isso aí Pessoal se inscreve no canal Que dá tudo certo, né? Antes de vir aqui Pedir vídeo no Facebook Procura saber O que é o canal Porque às vezes O cara vem aqui E não sabe o que é Vai lá Procura Opa Tem 6.400 Mais de 6.400 vídeos É só clicar Em qualquer um desses aí E ir lá no canal Se inscrever Aí você vai ver Qual é O que é o canal O cara vê um vídeo Aqui no Facebook Mas não sabe Se é o canal Porque todos os vídeos Aqui são feitos Pro canal Entendeu? Terminou Se o canal Não for pra frente Acabou tudo Acabou a divulgação Estamos aqui Há quase 5 anos É isso aí Francisco Alberto Lima Também está aqui Com a gente A Gilda Cirqueira De Souza Opa Boa noite Gilda Vou tirar até a blusa Que esquentou Fabiana Matos Seja bem-vinda Quero mandar um abraço Também pra Virgínia Lully Fábio Fábio Mesquita Do Maranhão Dawan Ferreira Que está sempre com a gente Divulgador do Maranhão E também Roberto Teclas Lá de Pernambuco Beleza? E sua filha Stefano Sempre fazendo as músicas Bacanas Suas lives aí Professor de Teclado É isso aí Tamo junto E cantores Fabiana Matos Já falei Gilda Cirqueira De Souza Rafael Faria Seja bem-vindo Adriano Mascarenha Rosélia Collin Jackson Araújo Rosélia Boa noite Rosélia Vita Gonçalves Meu amigo de Cabrovó Isso aí O homem dos carrinhos Miniaturas Tamo junto É isso aí Bacana Carrinho de pancadão De paredão Miniaturas Antônio Pereira E Lindalva Lindalva Moura Nonato dos teclados Entrou aí também É isso aí Silvia Venâncio Está aqui com a gente Dawan Olha o Dawan Ferreira Valei dele Chegou aí Tamo junto Amanhã Eu farei O cantor Do Maranhão A carreta está pronta Mas ontem Teve esse imprevisto Tive que fazer outra live A live do nosso querido Gabriel Diniz A homenagem Então vamos Amanhã Nós teremos aqui O Carlos Melo Que é lá do Maranhão Que é amigo Do Dawan Ferreira Isso aí Hoje Será esse aqui O nosso A dupla Hélio e Júnior Já conversei demais Vamos lá Soltar o som dos meninos Solta o som aí Carlão E vamos rodar lá Para Caruaru Beleza Estamos aqui Entre palco Vamos aqui Nessa região Vamos lá Nosso simulador Bora lá Pessoal Se inscrever no canal Vou deixar aqui O link Moral de São Paulo Moral de São Paulo O Telmão Telmão Está aí Também É isso aí O Telmão Está aí O Luchoso É isso aí Telmão Luchoso É isso aí Está na fita Está aí o canal Para você se inscrever A de Minha Silva Também está aí Você pode apostar É estamos juntos Na área É isso aí Bora lá Vamos rodar Daqui a pouco eu volto Eu falo mais ali na frente Pode conversar mais um pouquinho Bora lá Vamos rodar Para ver mais sorte E desejo boa sorte Eu vou seguir o meu caminho Força Quem sabe em outra encarnação Eu vou mudar de profissão Para merecer o seu carinho Só sozinho em amor Quem não tem dinheiro para beber Por isso é engenho e derramando Aô, trem Arte M Divulgações Se não fosse essa vida de violeiro Sem rumo e sem paradeiro Ou se eu te namorava Se eu tivesse um trabalho Ou até mesmo de forma Olha, eu te juro Toda gente casada Ou se eu moro num mundo E não tenho endereço Mas eu sei que mereço Uma companhia Se eu tivesse um trabalho Um lugar pra morar Você pode apostar Eu te levaria Força Teu coração bateu E desejo boa sorte Eu vou seguir o meu caminho Força Quem sabe em outra encarnação Eu vou mudar de profissão Pra merecer o seu carinho Pra merecer o seu carinho Força Quem sabe em outra encarnação Eu vou mudar de profissão Pra merecer o seu carinho Eu vou mudar de profissão Eu vou mudar de profissão Eu vou mudar de profissão Pra merecer o seu carinho Alcança aí, alcança aí, velho Júnior Partido de Fugações, o Mural de São Paulo Comecei, tá valendo, já troquei o chip do meu celular Maneirei na bebida, mudei meu estado de vista pra gente ficar Repertório do carro, também tem as que cê gosta de cantar Espero que você também mude por nós, cê é pra gente ficar Cê é pra gente ficar, vou ficar com você e abrir mão de tudo Segurar na minha mão, vamos volta pro mundo que a gente está junto Não é só que o beijo deu certo, não é só que a pele arrepia É porque a gente se completa, e o caralho ali em cima sabia Nunca foi sorte, é uma casa ou a gente se encontra Já achei tudo bem, você não precisa mais procurar Não é só que o beijo deu certo, não é só que a pele arrepia É porque a gente se completa, e o caralho ali em cima sabia Nunca foi sorte, é uma casa ou a gente se encontra A gente se encontra, não é só que a gente se encontra A gente se encontra, não é só que a gente se encontra A gente se encontra, não é só que a gente se encontra Arte e divulgações, o moral de São Paulo Com receita valendo, já troquei o chip do meu celular Maneirei na bebida, mudei meu estado de risco pra gente ficar Repertório do carro também tem as que se gostar de cantar Espero que você também mude por nós, é pra gente ficar É pra gente ficar, vou ficar com você e a primão de tudo Segurar na minha mão a mão força pro mundo que a gente está junto Não é só que o beijo deu certo, não é só porque a pele revia É porque a gente se completa e o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou uma casa ou a gente se encontra Pra gente tudo bem, você não precisa mais procurar Não é só que o beijo deu certo, não é só porque a pele revia É porque a gente se completa e o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou uma casa ou a gente se encontra Pra gente tudo bem, você não precisa mais procurar Arte M Divulgações no Moral de São Paulo Eu faço um dia todo só pensando nela Eu não me esqueço no sorriso e o beijo dela E quando escuto o barulho no porção Penso que é minha paixão, saio e não vejo ela E quando eu vejo minha vi Eu não vejo ela E quando eu vejo minha vi olhando o canto Me lembro dela e seguro o meu pranto Nós dois cantava, olhando a lua de pra Sinto muito a sua falta Meu amor, te amo tanto Nós dois cantava, olhando a lua de pra Sinto muito a sua falta Meu amor, te amo tanto Arte M Divulgações O Moral de São Paulo O seu perfume que ficou no travesseiro Todas as noites vou deitar, sentir seu cheiro De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu prato e ninguém vê meu desespero De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu prato e ninguém vê meu desespero Pela janela a lua clareia a varanda Pergunta a ela o que o meu coração manda Voa de prata que clareia um sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda Voa de prata que clareia o sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda Isso aí pessoal, é show, daqui a pouco tem mais Estamos chegando em Garanhuns Vamos pra Caruaru, mais pra frente Deixa eu ver quem chegou mais aqui É isso aí Divinha Produções, Campina Grande Boa noite, boa noite, boa noite Divinha Boa noite, boa noite Campina Grande Desculpa, Campina Grande É isso daí Manda um alô pro Luiz Da Cariti TV Opa, ô Luiz, da Cariti TV Um abraço pra você meu amigo É isso aí, tamo junto com a Divinha Silva Aqui de Campina Grande É isso aí, tamo junto Frank José, nosso amigo também É, está aqui com a gente Juracido Santos Souza Ricardo Feitosa Ronaldo Pisadinha É isso aí, o pessoal que tá aí O pessoal da música que tá aqui com a gente Sempre acompanhando É isso aí Alguns já tem ônibus aqui Já tem carreta É isso aí Deixa eu ver Vamos direto mais um pouquinho com Hélio Júnior É isso aí, na carreta top show, hein pessoal Daqui a pouco que eu volto Solta o som aí, carlão É, vamos pra Caruaru Já escureceu Vamos de noite mesmo Eu tô pensando em já fazer daqui a pouco Quando nós chegarmos em Caruaru Eu já vou terminar essa live Vamos fazer Lá de São Luiz O pessoal do Maranhão Do Kerlon Melo, tá Eu vou fazer hoje Mas entra no meu canal Só depois de amanhã É isso aí Vamos lá Daqui a pouco já Deixa eu chegar em Caruaru E aí nós já vamos fazer O Dawan tá aí Dawan é da turma do Kerlon, né Lá do Maranhão E aí já vou fazer É isso aí É isso aí Daqui a pouco Aguarde um pouquinho Daqui a pouco Depois dessa live Nós vamos fazer a do Kerlon Do Kerlon Melo Que a gente faz hoje aqui E só vai entrar Depois de amanhã Lá no canal Porque já saiu o resumão Ontem saiu o resumão Então é Pra não ficar muito em cima Beleza Vamos lá, hein Só Vamos lá Solta o bicho aqui Vamos lá no canal Se inscreve E vamos Vamos soltar o som Vamos lá pra Caruaru Pessoal Tamo em Garanhuns É Pernambuco Bora lá Show Repertando novo Pelo Júnior Dois Apenas jornais Ao vivo Viva Arte e divulgações Rural de São Paulo É a quinta vez Que você liga Sinonada Torna em cama Separada Aquenta vez Que você terminou Mas é a primeira vez Eu conheço Outra pessoa Tô beijando Outra boca Depois que eu conheci você E não diz porquê Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não assistimos nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Telefone para shows 719-9372-0541 Arte M Divulgações Rural de São Paulo É a quinta vez Que você liga Sinonada Torna em cama Separada Na quinta vez Que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço Outra pessoa Tô beijando Outra boca Depois que eu conheci você Depois que eu conheci você E não diz porquê Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não assistimos nada Foi esse fim que você escolheu Vocês pra ficar rindo Vocês pra ficar rindo Solteiro E aí? Para de dizer que eu te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Nas preliminares do sofá Você virando um olho pra outro na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me alvo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho É que eu não tô querendo Me alvo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho É que eu não tô querendo É isso aí pessoal, é isso aí Daqui a pouco estaremos na outra live Com o Kerlon Kerlon Melo É isso aí, lá em São Luís Vamos terminando por aqui Essa nossa live Deixa eu mandar mais uns alusos Além do nosso Quero mandar pra Santinha Lá do Maranhão Que o canal dela é Lance Brasil Divulgações É isso aí, tamo junto É isso aí meu amigo da WAN Tá aí, vamos lá E daqui a pouco estaremos lá No São Luís do Maranhão Com a vovôna lá Do Kerlon lá Uma brancona Que já tá pronta Pra gente descer aqui Pra baixo Pra Santinês Beleza E aqui nós já estamos chegando Em Caruaru Vamos ficar por aqui mesmo Um abraço a todos Vamos terminar a música, né Vamos terminar a música Eu termino o vídeo, pessoal Beleza Solta a música, Carlão Abraço a todos Fiquem todos com Deus Em dez minutos Cinco minutos Estarei de volta Com a nova live Aguardem Beleza Muito obrigado a todos Que participaram Um abraço Fui Mais uma vez Um abraço